Agora olha esse absurdo, baile funk com gente ostentando o fuzil e dando tiro pro alto, parecia até gravação de videoclip A polícia já começou a analisar os vídeos para tentar identificar os criminosos que aparecem armados Essas cenas são comuns em bailes funks da comunidade Piquizinho, de incrível, de bandido, né? De bandido, caralho DJ PH, MPC, porra, DJ PH, só faz som pra piranha pra vestido dano de usar De Nike, da cintura aos pés, na cintura o meu canhão no pulso, suceiro e dedeiro no pescoço, a cordão Perfume é o 2-1-2, aceso, baseadão, porra Nós é do serrão, nós é do serrão E troca tiro noite e dia, de blocada preta, a pistola atira, do corte, come buzão O bloco do pente transparente, uso de guerra na bandolira, por menos de BH, tá no pego de malva-deus Taca trinta no bucetão, tira doze de brancão, faz a ronda no favelão e mete bala no zanetão Taca trinta no bucetão, tira doze de brancão, faz a ronda no favelão e mete bala no zanetão Olha o barulhão do H, pra cima da viatura, olha o barulhão do meiota, pra cima da viatura É arrogância pura, é arrogância pura, os criados serrão, na troca ninguém segura É arrogância pura, é arrogância pura, os criados serrão, trocando tiro ninguém segura E troca tiro noite e dia, de blocada preta, pistola atira, do corte, come buzão A prova vai passar, com esfúcio que não trepa E come xereca, e come varã xereca E come xereca, com esfúcio que não trepa E come xereca, com esfúcio que não trepa